Pessoal, aqui nesse ponto acontece essa fila de veículos passando em cima dessa balsa, porque logo aqui ao lado eles estão fazendo agora o aterro das cabeceiras da ponte que ela foi elevada. Por isso, esse é o último trecho a ser elevado e vai pelo menos até dezembro. Nós estamos agora cruzando o rio por cima dessa balsa que fica ancorada. Pessoal, só para vocês terem uma noção da grandiosidade que é isso aqui, olha. Uma caçamba daquele porte, caçamba 4H, aparecendo nesse tamanho aqui no nosso vídeo. Estamos aqui em cima da ponte que está sendo levantada aqui nessa região da antiga Mutum, mostrando imagens exclusivas para você que nos acompanha. Olá pessoal, muito obrigado pela visita. Aqui, canal Raimundo José Visão 360, trazendo informações para com as obras de alteamento da BR-364 e construção das pontes dos rios Arara e Ribeirão na BR-425, ligando Guajaramirim e Nova Mamoré à BR-364, no trecho de inundação na Foz junto ao Rio Madeira. A partir de agora, nosso amigo e parceiro David Becker, do site Canal Ponta do Abunã, traz para todos nós os detalhes desse outro grande canteiro de obras, no comando do ministro Tarcísio e com a realização do DENIT. Fala pessoal, beleza? E só para vocês entenderem um pouco mais, você que nos acompanha de outras regiões do país, essa obra está sendo realizada porque, em 2014, na enchente histórica do Rio Madeira, toda essa região ficou submersa, virou um verdadeiro mar de água doce. E esse trecho da rodovia ficou debaixo d'água, pessoal. Aproximadamente um metro e meio de lâmina d'água estava em cima do asfalto aqui. E poucos motoristas, poucos caminhoneiros, se arriscavam a passar nesse trecho para levar mantimentos para o estado do Acre e para os municípios rondonienses, vizinhos à ponta do Abunã, que fica no sentido ao estado do Acre. E essa obra está sendo realizada hoje, é um segundo lote de obras que já vem sendo realizadas desde 2018. que busca evitar que a rodovia volte a ser interditada por ocasião de uma cheia histórica do Rio Madeira. Inclusive a imagem da ponte, que eles ergueram a ponte, agora já estão finalizando ali os trabalhos. Fica no vídeo que eu vou mostrar para vocês. Então, hoje se formos tirar uma estimativa, falta aproximadamente um quilômetro de estrada para ser asfaltado. Eles já estão trabalhando aqui, como vocês podem ver, já estão trabalhando na base para a pavimentação asfáltica. Pouca coisa falta ser feita nesse trecho aqui. E agora vocês estão vendo imagens das duas pontes sobre este rio aqui, próximo da antiga Mutum. É a ponte antiga, a ponte de ferro, da estrada de ferro Madeira Mamoré, desativada e tombada com o patrimônio histórico. E a ponte de concreto, que foi elevada mais uma vez. Segundo informações, essa ponte inteira, ela foi elevada por aproximadamente 3 metros. Como vocês podem ver, ainda dá para ver a marca do aterro novo, né? Um novo aterro que fizeram ali em decorrência desse levantamento da ponte. Eles levantaram a ponte, ergueram ela, construíram esses pedaços de pilares ali debaixo das vigas, eles assentaram ela novamente na cota exata e agora eles estão trabalhando aqui no aterro, já na base, na subbase ali nas cabeceiras da ponte, para fazer a pavimentação asfáltica. Então, basicamente, é só esse trecho. Esse trecho que compreende aqui da ponte até aquela curva que faz lá no fundo lá. Então, para você que pega a estrada constantemente entre Porto Velho e Rio Branco, ou no sentido contrário, esse transtorno do Pariciga está chegando ao final, pessoal. Muito provavelmente, ainda na primeira quinzena do mês de novembro agora, já estaremos livre do Pariciga. Ali ao fundo, olha, entre uma ponte e outra, é possível ver a balsa, que fica ancorada para que os veículos cruzem de uma margem para outra desse rio, enquanto as obras seguem aqui nas cabeceiras dessa ponte de concreto. É uma obra bastante complexa, é uma obra da usina de Giral, mas neste ponto, onde o transtorno era maior, por conta do tempo que ficava parado no Pariciga, de aproximadamente uma hora, uma hora e meia, já está sendo finalizada, graças a Deus, e daqui a pouco nós estaremos aí com esse trecho de rodovia completamente novo, elevado, sem correr risco de alagamento. Música Estamos aqui em cima da ponte que está sendo levantada aqui nessa região da antiga Mutum, mostrando imagens exclusivas para você que nos acompanha. Essa ponte foi levantada por aproximadamente dois metros e meio, e neste momento a empresa está executando o aterro das cabeceiras. Como mostramos em tapes anteriores aqui do vídeo, eles estão utilizando esse material rochoso, material bastante bruto, que depois vem aquelas duas camadas à base do BGS, que é a Brita Graduada. Esse material, ele antecede a camada de pavimentação asfáltica. Música Como vocês podem ver aqui ao fundo, é um tipo de material bastante bruto que a empresa está utilizando para fazer a elevação do nível da rodovia aqui nesse ponto. E em cima dessa camada que está sendo executada, vem duas fases bastante importantes no serviço de pavimentação. Eles vão fazer a aplicação do conhecido BGS, que formam a subbase e a base que recebem a camada asfáltica. E esse trabalho está mostrando em loco para que você tenha uma noção do que já foi feito e do que ainda falta ser feito nesta obra entre Rio Branco e Porto Velho. É um trabalho de elevação do nível da rodovia que está acontecendo aqui nesse trecho, o andamento dessas obras, porque isso tem um reflexo muito grande no dia a dia daquelas pessoas que precisam transitar aqui pela BR-364 entre Rio Branco e Porto Velho e no sentido contrário. Muito cuidado nesta hora. Olha o boiadeiro, o boiadeiro velho é doido, bicho é arrojado. O boiadeiro aí entrou na minha frente, tinha que ir no local que não cabia nem um Fusca. Olha o outro tanqueiro doido aí, ó. Ô bicho doido, menino. Muitas carretas, muitos carros aguardando a sua vez para atravessar esse trecho em obras aqui do Paristiga. Obrigado.